Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, eu não sei se aquela, a outra brincadeira a gente pode dar, ou pode ser o castigo da outra. Tá no jeito a outra brincadeira? Tá tudo no jeito? Não é nem brincadeira, aquela ali seria na verdade isso. Então vamos começar com aquela lá, vamos trocar ideia com ela já. Pode ser? Mas tem comida? Tem comida? Tem. Ah tá, comida. Deixa você atrás, você traz essas merda desses. Ah não. Explode na sua cara. Vai ter franguinho na parte, o que que é isso aqui? Ó o pãozinho. Tem o que? Olha isso aqui, fogueiro. Que susto cara, você tá num choque. Eu juro que ia ser alguma coisa zoada, aquelas comidas japonesas que você... Não, tem patocinho, não tem patocinho. Não, não tem patocinho. Então deixa pra lá. Ó, não é a zoeira. Não é a zoeira, pode ver. Franguinho, franguinho é passarinho. Mas franguinho passarinho come, come. Com pimentinha. Pimentinha. É sua. Pimentinha suave. Não é sua. Pimentinha suave pros convidados. Primeiro... Primeiro convidado que ganha franguinho a passarinho. Vai ter a pimenta tijolo baiano. Pimenta cu pegando fogo. Ó, você já fez essas brincadeiras umas mil vezes, Elaldi. Quem nunca nem sente mais. Mano, eu gosto de pimenta. Também gosto. É o seu dia de sorte. Eu gosto de pimenta. Qual você quer? Então deixa você escolher. É, escolhe você, mas eles conhecem essa merda. Pimenta mais forte do mundo, talvez seja essa. Pimenta mais forte do mundo. As duas? A branca. A branca é pior? Então vamos lá. Você que está em silêncio. Aproveita que a comida é boa. Mas eu quero sem pimenta, obrigado. Então quem dos três vai ser um macho aí? Acho que o Diandiano é macho. Eu mando, eu sou bom. Trouxe 200 anãos, vai comer essa bosta agora. Trouxe anão até um com você. Eu tenho aqui uma merreca. Mano, eu estou... É verdade. É melhor preparar mais uma aí. É melhor preparar... Eu quero que você mostre por que que você é hoje o líder número um da zoeira. Você é líder? Me sirve então? Deixou a vontade para me levar o quanto quiseres. Eu não posso. Ricardo pode. Estourado e vou gravar depois de amanhã. O que foi? Você pode. Por que que eu posso? Represente os irmãos que eu não posso. Por que que você não pode? Eu estou destruído. Eu vou gravar amanhã. Você vai gravar o que amanhã? Eu não vou gravar depois de amanhã? Depois de amanhã? E eu não vou. Eu vou estar dormindo. E agora? Pode pôr eu como sozinho. Vai suas bichinhas. Todo mundo come. Eu quero um... Pode pôr o quanto quiser? Não, não, não. O seu coração... Olha a cara do Thiago. Deixa eu ver um pedaço. Aqui não tem primeiro socorro. Um pedaço pequenininho. Esse aqui? Pode ser. Mas não precisa botar... Não precisa encharcar. Tem que sair o bagulho. Pode ser duro, mano. Aí. Tá bom. Tá legal. Dá um pãozinho. Dá um pãozinho. Não põe isso não, velho. Olha lá. Olha lá. Eu vou espalhar as outras aqui para não pegar muito. Dá um pedacinho para mim. Vai. Calma. Dá aí um pouquinho. Você espalhou. Fecha o olho e pega. Não é essa que você está pensando, não. É pior. Dá aí um para mim. Estou deixando um pouco para o senhor. O Breton está preocupado. É que ele comeu a pimenta esses dias. Esses dias para trás da gravação. Dá um para mim. Ele pegou na sua cara, né? Não, não, não. Pode ser tanto. O Cô já falou que vai morrer, velho. Já tinha. Só um Dima aqui, ó. E o Ricardo representando ele logo. Também gosta de beber. Quem chorar menos, vai. É. Vamos lá. Não ia chupar os dedos, mas não ia chupar os dedos não. Dá para ver daí? Dá para ver aí? É sussa? É, eu disse. É mil grau. É mil grau mesmo? Hum. É. Tipo. É mil grau. É mil grau. É mil grau. A gengiva fica meio... Diferenciada. Faz uma vencida. Acabetei a pouco. Hum. Como que está aí? É mil grau de pimenta. Então... É forte? É forte. A gente acha que ela está começando a piorar. Ela tem a mardência depois, né? Eu não sei. Você está achando que está com a gente cheia de lágrima já. É a emoção. É a emoção. Você quer mais? Tardei na nuca. Ô, Jandia, pega um pouquinho. Vai, Jandia. Você é novo na turma, meu. Honra os caras ali, vai. Vamos. Dá um golinho sozinho. Jandia, vai. Jandia, vai. Vou pegar. Então, mas sabe qual que é? O band? Olha aqui. Tinha uma gotinha nessa aqui de nada. Eu falei, vou... E eu já estou te salivando, irmão. Calma, bota aqui. Eu vou dar uma lixa embaixo. Aí, ó. Então, mas eu não quero muito, não. Põe um pouquinho aqui. Vai, então. Não, mano. Passa para o outro. É, passa para o dele um pouco. Não faz isso, Caioca. Come em nós. O Vertão está sentindo que ela quer lançar chamas isso aí. Ô, experimenta, mano. Não é, mano. Eu já gravei com a pena. Do lado eu já não sinto. Deixa eu ver. Como é? Tem mais coisa assim que eu vi ali. Come todinho. É, as coisas depois. Está gostoso? Gostoso. Gostoso. O Cueca está gostoso. O Brasil para mim, vai. Opa! Capricha mais aí. Capricha mais. Não é o que você falou? Está no jogo para jogar? Está no jogo para jogar. Então vamos fazer. Ô, ô, ô. Hopi Hari aqui, ó. Deu hopi Hari. Deu bingo aqui, tu e o tio. Ó, bingo. Ó isso aqui. Vamos fazer uma rodada. Mano, é mil grau, hein. Vamos fazer uma rodada? Não dá. Vai, vai, vai. Vai, pega. Pega, pega. Vai, não peida. Nossa verdade. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Acho que você abusou, Ricardo. Acho que você deu uma errada. Acho que ele abusou? Que meu lábio, meu lábio. Eu não sinto meus lábios. Vai morrer, viado. Vai morrer. Mano, eu não peguei com a cidade. Pessoal, começa na like aí que vai morrer. Olha lá. 50 anos de idade, a gente está aguentando. Acho que é mulecotão. Molecão malucão do posto. Eu faço o seguinte, já que eu não posso com a pimenta, eu aceito o desafio do podridão. Onde mais pega e bota a boca. Eu faço isso aí, mas eu não bebo. Eu não posso com a pimenta também. Mano, tem refri. Olha lá. Pegou ou não? Não está nem chorando. Hein, viado? Tem refri? Tem refreja. Tem água. Tem água. Tem água. Tem água, não tem mais. Tem leite. Tem leite. Eu trouxe leite. Por que trouxe leite? Não. Pimenta. Mano, eu vou pegar mais aqui. Pimenta que está aqui embaixo. Deixa eu pôr. Não tem nada. Como não tem nada? Não tem nada, gente. Não tem nada. Eu não estou vendo nada. Não tem nada. Tem, o bagulho é foda. Não tem. Não tem nada aí. Agora... Agora eu sei o possível. Mano. Pimenta. Alguém está na boca? O cueca está com a sensação de... Está ardendo embaixo da língua. O meu estava dando aqui. Vocês aguentaram bem, até. A outra pimenta é mais forte? É mais leve a outra? Essa é mais forte mesmo? Um nível ou menos. Não. Deixa essa aí mesmo. Quer mais? Não, é louco. Está comendo de boa. Está achando que você... Verdão, não é tudo isso que você está falando, não. Não, é... É, mano. Então experimenta. É assim. Então vamos para a outra pimenta. Você pode comer sua vontade agora que eu vou. Gostou? Gostoso. Boa, é mil grau, não é? Que? Boa. É mil grau. Ela queima o lábio. Não, eu não estou sentindo a cara. Uma vez passada isso não, uma vez? Sabe o que é verdade? Eu não estou sentindo a face aqui, ó. Uma vez o cara pegou e fez assim em mim, ó. Eu fiquei com a boca queimada, mano. Falou sério. Eu fiquei com a boca aqui. Ô Rodrigo. Teve um vídeo que a gente gravou que a gente fez uma corrida de carne. Quem perdesse tinha que passar pimenta no boga. Aquela pimentinha tabasco. Sei, sei. E o parceiro nosso perdeu que era de skate, uma isena. Tenho curiosidade de saber isso aí. Põe aí, põe esse aí. A gente fez um. Tem hemorroides, mano. Põe aquela ali, ó. Tem hemorroides, tá louco? A gente fez tipo um tobogã nas costas dele com a pimenta. Malandro! E aí? Mano. Caralho, mano. Ele correu que nem no louco, viado. Falou que torrou. Queimou o boga mesmo? Porque o boga é muito sensível. Queimou. Mas não foi no boga, né? Foi no... No meio... Ele foi passando o papel higiênico, mano. Pra tirar isso. Ficou pelado no meio. Todo mundo desesperado assim, ó. O Maisena fez isso? É. Tá zoado, não tá? É. Esquenta depois, viu? Né, mano? Olha, tá ligado? Olha, tá ligado? Não, todo. O olho tá estalado, ó. Tá assim, ó. Não, é, mano. O bagulho... Tá ligado. O lábio, o lábio queima. Tá queimando. O cara tá chupando limão, viado. E tá suave, tá ligado? Olha lá, tá passando, mano. Só, eu falei. Tá suave. Um tá lambando limão, outra coisa estalada, assim, ó. Nossa. Pô, isso daqui é frango mesmo, né? Mano, tu cagada, velho. É frango. É frango, né? Não, vai saber, né, velho?